E aí, moleque? Será que você é fanático por ketchup assim como eu? Que tal um ketchup de maçã com canela? Cara, eu acho que um ketchup de goiaba com cachaça, velho. Cara, ketchup não. A gente vai fazer uma mostarda de ervas fenomenal. Mano, chega de putaria e vamos começar esse vídeo agora. Bom, família. Então, como eu prometi, hoje são três molhinhos pra você comer com o seu hambúrguer, pra você se deliciar. E o primeiro que a gente vai fazer é um ketchup de goiaba na cachaça. Panelinha no fogo, um pouquinho de óleo ou azeite. E a gente vai entrar, primeira coisa, com a nossa cebola. Um pouquinho de alho. E vamos deixar tudo isso aqui refogar um pouquinho. Enquanto o nosso óleo refoga, eu tenho aqui goiabada, aquela goiabada cascão. Eu vou cortar isso aqui em cubos. E vou juntar tudo isso daqui na panela, junto com a nossa cebola. E vamos botar isso pra refogar. Agora eu vou pegar a nossa cachaça aqui, ó. E vou colocar aqui, ó. Se você quiser, você pode flambar essa cachaça. Eu, como estou usando panela, eu vou deixar isso daqui cozinhar por aproximadamente uns três minutos. Pra evaporar todo esse álcool e misturar aqui com essa goiabada. Hum, isso aqui tá gostoso demais. E agora, pra finalizar, eu vou colocar nosso ketchup aqui dentro. Cara, de coração, usa um ketchup de boa qualidade. Se você pegar um ketchup de qualidade inferior, eles costumam ser muito, muito adocicados e não dá um tchan nessa receita. Eu vou deixar ele aqui em fogo baixinho. Eu vou deixar isso refogando, mais ou menos uns três a quatro minutinhos. E depois, a gente vai processar tudo isso daqui pra sumir com todos esses pedacinhos de goiaba, de cebola, de alho que sobrou aqui. Agora, eu vou pegar aqui um mixer ou um liquidificador. Eu fiz uma receita bem reduzida e eu vou bater aqui no mixer. Bom, moleque. Então, o próximo ketchup, a gente vai fazer um ketchup de maçã. Esse é fenomenal. Eu vou colocar aqui, panela no fogo. Eu vou acrescentar aqui todo o nosso ketchup. E eu tenho aqui maçã, que eu já cortei em cubinho. Eu vou acrescentar essa maçã. E a gente vai deixar isso daqui cozinhando com esse ketchup até essa maçã aqui amolecer. Alô, quer? Gravando. Vou, por quê? Que máquina? Cara, se eu encontrar um fio no meu banheiro... Você vai morrer. Bom, moleque. Agora, eu vou pegar aqui nossa canela. Eu vou colocar uma pitadinha só de canela, ó. Bem pouco mesmo. Um pouquinho de mel. E todos esses ingredientes de tudo que a gente tá fazendo, tá aqui na descrição do vídeo, moleque. Agora, eu vou pegar... Vou desligar nosso fogo. Vou colocar aqui de novo no nosso copo do nosso mixer. E vou processar tudo isso daqui. Brother, eu vou colocar isso aqui na geladeira, junto com outro ketchup, porque os dois tem que tá geladinho. Então, bora pra geladeira. E agora a gente vai fazer a nossa mostarda. Bom, moleque. Então, pra finalizar, vamos fazer uma mostarda de ervas, bem caprichada. Então, de novo, panelinha no fogo. Eu tenho aqui vinho branco. Eu vou acrescentar esse vinho branco aqui, ó. Na panela. E logo em seguida, cebola. Eu vou deixar essa cebola reduzindo junto com esse vinho. Deixa realmente reduzir bem, que depois a gente vai entrar com as ervas, com a mostarda. Cara, vai fazer uma lambança só nessa panela. Então, aqui eu tenho um punhado de erva. Eu vou adicionar aqui, ó. Eu tenho dil. Eu tenho tomilho. Eu tenho manjericão. E agora, logo em seguida, eu vou adicionar a nossa mostardinha. E deixar isso daqui cozinhando mais um pouquinho, pra essas ervas soltarem o aroma. Deixa mais dois minutinhos, fogo baixo. Mixer de novo. E aí, tá pronta a nossa mostarda caprichada. Bom, moleque. Tá aqui, ó. De novo no copo do mixer. Vamos dar aquela processada aqui, ó. Bom, aqui eu tenho maionese. Se você quiser fazer maionese caseira, pode fazer. Eu tô usando maionese industrial mesmo. Vou juntar aqui. E a gente vai bater mais um pouquinho essa mostarda. Isso daqui vai dar uma consistência bem bacana. Vamos, moleque. Agora eu vou pegar aqui, ó. A nossa mostardinha. Vou colocar aqui, ó. Olha que delícia. Então, de novo pra geladeira. Fazer companhia pros outros dois ketchups que estão lá. Vamos, moleque. Então, só pra gente variar um pouquinho, eu tenho aqui o quê? Ahn? Hein? Ahn? Patinho com contrafilé. 70, 30. 70 de patinho, 30 de contrafilé. Eu tenho uma bolinha aqui de 180 gramas aproximado. E hoje eu não vou usar ar. Hoje eu não vou usar nada. Simplesmente, ó. Um hamburguinho rústico. Que hoje não tem muita frescura. Hoje foi com o que tinha na geladeira. Então, se liga só na brisa agora. Que agora bateu a Lara. Moleque. Pãozinho de brioche. Nosso hamburguinho de 180 gramas. E você pode escolher ketchup de maçã, ketchup de cachaça com goiá, ou nossa mostarda de erva. Então, moleque. Se liga que agora é na mamografia. Putz, grila. Cara, esse ketchup de maçã. Faz em casa, brother. Faz esse. O outro, o primeiro de goiába, a gente já fez aqui no canal. Um pouquinho diferente. Mas esse de maçã e essa mostarda, tá fenomenal. Se inscreve no canal. E eu, moleque, sabe pra onde eu vou agora? Você vai morrer.